E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Super Toys Cars Off-Road. É um jogo de corrida meio que inspirado aos jogos de Hot Wheels, né? Que é um jogo de corrida de carrinho de brinquedo, só que o foco dele seria carros off-road, né? Carros de rali, terra, essas coisas, né? Bom, eu recebi a chave gratuitamente da desenvolvedora. Vamos dar uma olhadinha aqui como que tá no jogo. Assim, ele tá otimizado pra nova geração e o tamanho dele são 7 GB. E ele é a geração Scarlet, ou seja, não dá pra jogar esse jogo sem estar instalado no SSD. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se é um jogo bacana. Vamos ver se é algum tipo de modo desempenho, modo resolução. Ah, legal. Vou deixar em português. Pelo jeito não. Nossa, bastante corrida, hein? Pô, ué. Garagem. Ah, daí eu comprei um carro. Beleza. Ah, legal esse carrinho. Parece um pouco do Speed Race. Coloquei um pouco do Speed Race. Tá bloqueado. Vamos aqui que a gente precisa ganhar algumas corridas. Vai ter uma variedade boa aí de carros. Legal, né? Vou colocar aqui no começo. Vamos ver qual que eu posso comprar. Essa daqui mesmo. Peraí. Dá pra mexer em algumas coisas no carro. Mas eu tô sem grana, então não vou fazer nada. Agora sim, eu tô de corrida. Tá, então... Tem esse tipo de corrida aqui. Ah, só tem essa pra selecionar. Vamos lá, então. A variedade de carros é legal, né? Eita, porra. Não vai ver nada. Cara, o visual do jogo não é um dos melhores. Eu acho que pelo preço eu poderia estar com um visual mais interessante, mas ok. Meio Mario Kart, né? A gente tem uns itens pra usar na corrida, né? Ah, agora eu tô vendo que o Bronco já tá indo pro saco, hein? Ah, dá pra ir pra cá. E corta caminho, legal. O que é isso aqui? Ima. Ah, tá, eu puxo um objeto e jogo no outro carro. Meu Deus, eu tô em quinto? Ah, não, não. Eu tô em terceiro. Ali é a minha marcha. Eita. Vai. Volta. É um, turma. Eu tinha o quarto caminho que eu esqueci de te pegar, hein? Ah, o cara usou o negócio ali em mim. Ah, não. Ah, não. Ah, não pegou. Cara, dizer que isso daqui é otimizado pra nova geração é forçar demais a barra. Mas ok, né? Tipo... Já que os caras falaram que tá assim, né? Vamos acreditar. Difícil, né? O jogo? Ah, porra, meu. Acho que eu não consegui chegar em segundo em uma vez. Tem uns espilhos na corrida. Vamos lá. Ah, aqui tem... Como que fala? É um outro modo, né? De eliminação. De eliminação. Oxi. Não dá uma musiquinha? Espero que não tenha diretor to rise, hein? Seja, uma música é feita pro jogo. Ih, caramba Ah, não, tô em segundo, beleza Aqui eu vou puxar Nossa, já tem mais um próximo Pra ser eliminado Vou por aqui Pega aí Ah, não, tá tudo Quero usar os 10 power ups Ah, não, 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 não Não, eu vou usar os 10 power ups Ah, não E aí E aí a gente de quantos quantos corredores tem na corrida ainda e eram oito no total E aí é isso terminando aqui ganha quatro mil eu coloquei um traje o carro e eu vou poder mostrar uma cheirinha e pegar um outro mundo aqui E aí Olha, sobre o jogo, é o seguinte, ah, só precisa de novo, é o seguinte, é, como eu falei, cara, dizer que isso aqui tá otimizado pra nova geração é forçar demais a barra, ele tá rodando em 60, aparentemente, na verdade eu nem sei se tá rodando em 60, sendo bem sincero, o jogo tá tão embaçado assim o gráfico dele, né, e tem tanto blur que eu não consigo perceber se tá em 60 mesmo, mas eu acho que sim, é, mas assim, não é um jogo bonito, eu não sou chato em relação a gráfico, desempenho, essas coisas, né, parte técnica, eu, eu, prefiro muito mais, assim, um jogo legal de jogar do que um jogo bonito de ver, né, um jogo bonito de assistir, então, essa parte, sim, é bem, bem, bem ruim, sabe, o visual do jogo não, não é um visual, digamos assim, agradável para os olhos, né, vamos jogar esse jogo assim, pensar, pô, esse jogo aqui é bonito, hein, bacana, né, tipo, fica meio que, putz, tá meio estranho isso aqui, mas ok, né, agora a parte mais importante, gameplay, a gameplay é simples, funciona, tem uma boa sensação de velocidade, tem uns itenzinhos aqui a colar, você tem, ah, vamos falar, tem corta caminho nas pistas, isso é bem legal, né, já dá um dinamismo bom, assim, para as corridas, não fica repetitivo, né, algumas corridas, enfim, né, uma coisa que eu não achei legal também, além do visual, é que tem um, os itens, né, os power ups, né, os itens para usar durante a corrida, são os itens meio confusos, assim, tipo, tem um que é o imã, aí eu preciso ter algum objeto para jogar em volta do, 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 do corredor, ali, é, ali, ó, aí, beleza, vou jogar nele aqui, mas o bagulho não vai direitinho, bonitinho, assim, sabe, é, aí tem um que é um bagulho magri, ah, tem escudo aqui, é, tem um que dá uma onda de choque, uma correda assim, tem um turbo, pode até, tipo, sei lá, cara, coloca um míssil aqui, pronto, sabe, todo mundo quer usar um míssil e estourar um outro carro, eles quiseram fazer uma coisa meio diferentona e ficou estranho de entender os poderes, né, eles não são muito funcionais, entendeu, então, assim, sinceramente, eu, eu recomendaria esse jogo aqui para quem curte jogos assim, de corrida, assim, de corrida que imita, jogos de corrida de, 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 de brinquedinho, né, de, como se fosse um jogo de corrida, se eu tivesse um carrinho de brinquedo, né, para ser corrida e tal, é, ou para criança, assim, que é um jogo, apesar de ser meio feinho, ele é bem coloridinho e tal, espalhafadoso, assim, né, por bem chapadona ali, tão simples de jogar, né, mas, assim, se você quer um jogo melhor de corrida de brinquedo, né, de carro de brinquedo, cara, Hot Wheels é a melhor opção, entendeu, infelizmente ele não fica barato, ah, tinha um míssil ali, ó, falei no míssil, assim, infelizmente ele não fica barato quase nunca, né, da última vez, o mais barato que ele ficou foi 125 reais, né, então, assim, o Hot Wheels, pô, tá muito, muito melhor que esse jogo, mas é uma opção alternativa, assim, né, para quem curte o gênero de corridas de carrinho de brinquedo, né, não é um dos melhores que eu joguei, mas também não é um jogo péssimo, né, jogo ok, foi uma promoção legal aí e tal, poder jogar uma coisinha com criança, né, com mais coloridão e tal, pode ser uma boa pedida, né, e como eu falei, a jogabilidade dele é boa, funciona legal e tal, por mais outras questões mais técnicas, né, e pode incomodar algumas pessoas ou não, né, mas enfim, é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal, se você quiser, sou o Guilherme Garcia, até o próximo vídeo, tchau!